Eu queria alguém pra me amar, pra me abraçar Nas horas difíceis Abandonado e revoltado Acima de tudo Estou sozinho no mundo Eu sei, podia ser diferente A gente nem sempre teria um banho melhor Mas com pouco me agrado Desoperizado e me lembrei do pior Momento da minha vida Esquina em pina procurando o alimento Aos seis anos, jogado a estraça Dormindo na praça Quanto tempo mais aguento Não tive infância Nem adolescência Mas tenho experiência E eu sei me virar Porque Deus foi tão duro comigo Eu não tenho amigo Eu não tenho amigo Queria tanto lá Pra ser sincero Eu já pensei em roubar Pra me alimentar É tão e passa fome Nas horas magas Consumia droga Alucinado por horas Que nem lembrava meu nome Sem estrutura Sem mãe Nem pai Eu já sofri demais Sempre desamparado A depressão Não virou meu coração Me levantei do chão E cresci revocado Muito sem tudo E não dá valor O principal é o amor Sem ele não tem felicidade Não quero carro Dinheiro e nem moto Não preciso e nem gosto Essa é a realidade Eu queria alguém Pra me amar Pra me abraçar Nas horas difíceis Abandonado e eu voltar Tô acima de tudo Estou sozinho no mundo Eu não desejo pra ninguém Só Deus e eu que sei Tudo o que eu sofri Já ouvi falar de amor Mas só conheço a dor Foi isso que eu aprendi Eu queria ter uma escola Amigos pra jogar bola E todo dia almoçar E uma família Que me amasse demais Ser uma mãe Um pai Pra não me abandonar